...entraram na quadra na chave de simples, daqui a pouquinho duas informações. Vamos com o Arthur. Arthur Nuri Mariano. Olha, Mariano tá fazendo uma competição boa até agora, e ele é um dos candidatos a final pro individual geral. Valendo vaga, temos as classificatórias para o individual geral, e para a final por aparelhos, além da competição por equipes, e hoje teremos medalhas por equipes. Vibra! Mais uma vez, legal. Tá curtindo muito as suas participações o Arthur Nuri Mariano. Valeu, Arthur! Valeu muito, hein, ele que vem aí se recuperando de uma lesão, não participou de competições durante um bom tempo por causa disso. Agora volta com tudo o Arthur Mariano, uma bela apresentação na prova de cavalo com alças, agora só faltam duas, dois aparelhos, né, pra fechar com chave de ouro a competição. Faltando as rotações 5 e 6. Luiz? Pois não, Marina. O Petris Barbosa, que tá aqui bem em frente ao aparelho do cavalo com alças, ele tá servindo assim como um sexto competidor. Enquanto o Lucas tava esperando pra competir, ele ficava gritando, respira, respira. Agora, durante a apresentação do Arthur Nuri, ele tava dizendo, calma! Ficava meio...